Ok, ok, a mãe da Lecha, a mãe dela vai ser rainha de escola de samba. E agora a bomba. Descobriram que ela gastou uma fortuna, um caminhão de dinheiro para fazer cirurgia plástica. Olha, dizem que a grana que a mãe da Lecha gastou, dava para comprar até um trio elétrico de ouro. Rainha aos 40 anos. Sim, esse é o título que Darlene Ferratri ostenta em 2020. Isso porque a mãe, empresária da cantora Lecha, deixa os bastidores para brilhar nos holofotes. O TV Fama conversou com a mãe da Sapequinha, que falou, inclusive, sobre um suposto romance com o pai de Anitta. Agora ela não é mais a mãe da Lecha, agora ela é a Darlene Ferratri, a rainha de bateria de Unidos de Bangu. O coração está acelerado. Muito. Nossa, você não faz ideia. Eles aprontaram isso para a minha vida, né? Eu digo, Deus do céu, como assim, 40 anos eu era de bateria? Mas aí eu pensei, Viviane tem 45. Por que não vai aceitar? E aí, está todo mundo comentando o teu corpo. Você fez alguma mudança no corpo? Nossa, eu fiz muita coisa. O que você fez? Cara, fiz barriga, bombom, peitiola. Tudo agora para o carnaval. Hã? Tudo agora para o carnaval. Tudo para o carnaval. Lecha emagreceu porque, nossa, era maravilhosa, né? Agora eu, meu amor, não dava. Ou eu entrava mesmo na foca da plástica, ou não ia rolar. E você gastou quanto, em média, que o povo gosta de saber valores? Na verdade, não teve permuta não, foi tudo pago mesmo. Não, foi barato. Foi muito caro. Mais de 100 mil? Próximo, bem próximo. Muita gente critica nas redes sociais, dizendo que é uma rainha de bateria já passada. Velha. Como é que você se defende? O que você tem a dizer a essas pessoas? Então, meu amor, velho, é o mundo. E a gente está aqui curtindo pra caramba a vida nele. Ou seja, aquilo que eu falei. 40 anos bem vivido, mais de três filhos, empresária. Quer dizer, eu tenho minha vida profissional extremamente bem, rentável. Então, por que não me dar o luxo de poder gastar um pouco comigo, com o meu corpo, e sair babadeira na avenida? Por que é que não? Claro que sim. Agora, o que é que vem da fantasia? O que é que a gente pode esperar? Uma coisa muito ousada, ou não? Vocês vão ver mais contida, ou vai se jogar mesmo? Como é que vem a Darlene na avenida? Ó, real, eu não vejo nada contida. Eu falei assim, Sandro, Sandro Carvalho. Eu falei, Sandro, me coma a canoa, por favor. Quer vir nua? Eu quero, amor, eu quero vir pelada. Sério isso? Você vem pelada? Aí ele falou assim, Darlene, vamos colocar pra mim esse negocinho aqui. Eu falei, não gosta nada. Vocês vão ver na avenida? Usaria um mini tapasé? Usaria. 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 Meu Deus, que coragem. Sabe por quê? O que mais eu tenho a perder? O povo, se eu for vestido, o povo vai falar. Se eu for pelado, o povo vai falar. Então, vou do jeito que eu quero. Há algum tempo, rumores indicavam um possível romance entre Darlene e Mauro Machado, o pai Nito, pai da cantora Anitta. Especulação aqui, especulação ali e, finalmente, Darlene abre o jogo. Será que Lecha e Anitta, que estão esquiando em Aspen, juntas, serão irmãs? Mas não pegou o pai da Anitta também, não? Eu não peguei ele, eu vou te falar por quê. Conta pra gente agora, na verdade, lente da verdade. Tá, eu não peguei ele porque, na ocasião em si, realmente, na gravação do clipe, rolou uma vibe e tal, pá. Teve beijo. Eu só dei um estalinho, só um selinho, mas se eu pego ele, não me aguenta, não. Eu falei pra ele, para com esse teu papo de caroço de balanceira que tu não me aguenta, homem. E, enfim, acabou que a gente ficou amigos. É, nunca diga nunca, mas a gente ficou amigos, né? Ele já me convidou pra tomar uma cerveja, umas coisinhas assim. Enfim, somos amigos hoje. Enfim, somos amigos hoje.